Futebol agora pela Copa Paulista não deu para o 15 de Piracicaba. O Nhoquim até venceu o Marília, mas não conseguiu a classificação na soma das duas partidas. Desde que levantou o troféu em 2016, foi a quinta vez que a equipe de Piracicaba foi derrotada numa semifinal. Numa tarde muito quente aqui no Barão de Serra Negra, o 15 entrou em campo sabendo que não podia dar bobeira. Porque veio para o segundo jogo em desvantagem. Precisava vencer de dois gols de diferença para levar para os pênaltis. Ou de três para classificar direto. Na primeira etapa alugou o campo do Marília. Começou buscando o jogo. Em menos de dois minutos, depois de uma sobra na área, Matheus Silva chutou, mas o goleiro defendeu. O atacante Tito quase marcou um golaço. Ele arriscou de longe e a bola passou muito perto. O Marília pouco ia para o ataque. O lance mais perigoso foi nesse chute de fora da área do camisa 10, Luan Gama. Depois de um passe preciso, o zagueiro Renan Dutra até balançou as redes, mas estava impedido. Sem conseguir marcar, o Nhoquim foi para o intervalo com a mesma desvantagem. Voltou para o segundo tempo sabendo que ia ter que correr contra o relógio. O time da casa ainda segurava a bola no campo do adversário. Tentava aproveitar os escanteios. Teve a chance de abrir o placar com camisa 9 Tito, mas ele parou no goleiro Igor Costa. Enquanto isso, o Marília se segurava lá atrás. Mas depois de receber um bom passe, Fabinho chutou cruzado e marcou. O time foi para cima e nesse lance com o Tito, teve a chance de levar a decisão para os pênaltis. Mas o atacante chutou mal. Final de jogo, 1 a 0 e quem avançou para a decisão foi o Marília. A vitória veio, mas não o resultado necessário para levar o time para a final do campeonato. O 15 pressionou o Marília, buscou o jogo, mas não conseguiu tirar a vantagem do adversário. Com a eliminação, a equipe agora encerra o ano e espera a Série A2 do Paulista para lutar pelo acesso da divisão principal. Isso aqui para frente agora é juntar os cacos e dar continuidade a esse trabalho aí. O nosso objetivo agora é já começar a se preparar para essa Série A2 e colocar o 15 de volta na Série A. Série A2 e colocar o 15 de volta na Série A2 e colocar o 15 de volta na Série A2.